Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 54 a 58 Naquele tempo dirigindo-se para a sua terra Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados e diziam de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele Jesus porém disse Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé Caríssimo irmão, caríssima irmã Certamente muitas pessoas esperavam que o Messias, Salvador viesse com poder e glória E Jesus que é filho de Deus É verdadeiro homem É verdadeiro Deus Ele vem com muita simplicidade Sua parentela toda morava em Nazaré Era conhecido como filho do carpinteiro Ele mesmo aprendeu o ofício de carpinteiro Todos o conheciam demais E quem sabe esperassem coisas extraordinárias Coisas notáveis A encarnação do verbo de Deus O filho eterno de Deus Acontece entrando nas estruturas cotidianas Normais da vida das pessoas Jesus fez e faz muitos milagres No entanto Esses milagres não são feitos para Assustar as pessoas Ou para forçá-las a uma adesão A Ele, Jesus E a sua doutrina Não Ele propõe Não impõe Em tantas nazareias de nosso dia a dia A nossa luta cotidiana Nossa família Paróquia, bairro Lugar de trabalho De convivência Aí também Não nos escandalizemos Por causa de Jesus Ao contrário Manifestemos a nossa resposta A nossa adesão confiante E o seguimento de nosso Senhor É palavra de vida eterna